Bom, primeiro agradecer a presença de todos e começaria citando o Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E aí esse é o que nos move aqui no Botafogo. A ideia de convidá-los hoje é para falar um pouquinho sobre esse ano que passou do Botafogo e falar também do futuro, o que planejamos para o futuro. Consideramos que este ano foi um ano espetacularmente positivo ao Botafogo. No futebol, fizemos, fomos sextos colocados, ficamos só atrás dos clubes que estavam disputando a Série A do Brasileiro. Foi a nossa melhor campanha desde 2001. Não conseguimos subir na Série C para a Série B, mas consideramos que ele é espetacularmente positivo pelo que conseguimos. Todos vocês se recordam que essa área aqui é adjacente ao Estado de Santa Cruz, que existia um comodato da prefeitura, a ex-prefeita Darcy Vera tinha cancelado o comodato, o Botafogo ia ficar sem essa área. Através de um trabalho com o vereador André Trindade, nós conseguimos recuperar essa área anexa ao estádio. Segundo, o Banco Oficial tinha uma demanda com o Botafogo desde 1999, ano 2000, 17, 18 anos. O estádio e o terreno aqui da parte de cima iam a leilão. O juiz nos chamou dizendo que ia colocar em leilão da mesma forma com o estádio que foi feito com o Estado do Guarani, Paulista de Jundiaí, aqui em Jabuticabau, que todos eles perderam o estádio. O Botafogo tinha uma dívida de 130 milhões, já transitada e julgada, e só ia a área a leilão para que o corredor pudesse ser ressarcido destes valores. Provavelmente, nós não íamos conseguir esses valores no leilão, então perderíamos todo o nosso patrimônio e ainda deveríamos para ele uma quantia considerável de recursos. Conseguimos, com a ajuda de muitos, reverter toda essa situação. O Botafogo salvou o seu principal patrimônio. E, além disso, o que era o nosso algoz passou a ser nosso aliado. O Banco Axial hoje é patrocinador do Botafogo e estará estampando as camisas do nosso manto nos próximos anos. Então, esse é um ganho institucional muito importante, nós consideramos. O Botafogo, durante seus primeiros 100 anos de existência, acumulou uma dívida tributária de mais de 11 milhões de reais. E nós, com a ajuda de muitos, conseguimos pagar os 5%, o equivalente com juros, a 630 mil reais, o Botafogo pagou e fez adesão ao refis, economizando 6 milhões de reais. Então, nós diminuímos o passivo tributário do Botafogo em 6 milhões de reais. Esse saldo remanescente será pago em 145 parcelas, de acordo com o que prevê a lei. Considero também uma coisa relevante para o clube. Outra questão, o Botafogo é o primeiro clube de São Paulo, do estado de São Paulo, a fazer um acordo com o Tribunal Regional do Trabalho e fazer o ato trabalhista. Esse ato trabalhista permitirá que o clube, primeiro, suspenda todas as penhoras que hoje nós temos. Por exemplo, em 2009, o jogador de nome Frontini, esse ano inteirinho, o Botafogo teve penhora de 30% da sua renda para pagar esse jogador que passou por aqui, outros jogadores. Nós tínhamos uma quantidade de 130 ações do Instituto, do próprio Botafogo, que estão sendo consideradas como uma coisa só, e vamos ter 10 anos para poder fazer essa liquidação desse passivo. Então, é outra coisa que nós consideramos importante ter conseguido para o clube. As nossas dívidas estão equacionadas, o Botafogo segue em frente. Está tudo resolvido? Não, não tem nada fácil no clube. Nós teremos e temos muitos problemas a serem resolvidos com o clube. É um clube centenário que passa por dificuldades, né? Às vezes eu fico pensando, ontem tinha, saiu uma notícia do Corinthians, que o Corinthians não pagou a empresa de alimentação de marmita. Se é no Botafogo, nossa senhora, estava morto. Entrevistar a cozinheira, o plantador de arroz, né? Então, todos os clubes, todos os clubes passam por isso. Cinco estados da federação, ontem, não pagaram o décimo terceiro aos seus funcionários. O Estado do Rio de Janeiro, ontem, pagou o salário de novembro de 2016. Então, os problemas do Botafogo existem. E não é nossa intenção pautar vocês de forma nenhuma. Esse não é o interesse, mesmo porque não temos esse poder. Mas, nós só pedimos que nos seja dado sempre o poder de resposta. De resposta a tudo que coloca. Quando se coloca uma greve, uma greve geral de seis funcionários, que não ocorreu, nós precisamos ter o direito de responder e falar a nossa verdade. É, nós não temos nenhum problema que as críticas sejam feitas, não estamos acima do bem e do mal, mas nós só queremos o mesmo tratamento. Quando somos criticados, mas que também se mostre tudo que a gente conseguiu. É só isso. É só isso que a gente pede a vocês. Ah, teve a luz cortada a 600 reais e o Botafogo não pagou. Mas, naquele dia, nós pagamos 650 mil de impostos. E, quando nós dissemos que foi um erro administrativo, olha, quem paga 600 mil não vai pagar 600 reais? Não tem lógica. Então, nos ouça, nos dê a oportunidade de nos defender. E dê a mesma cobertura que se dá, por exemplo, ao time de vôlei, ao time de basquete, de franca, ferroviária de Araraquara. Nós queremos a oportunidade de poder nos defender. Por quê? O Botafogo, aqui, se pegar a Anguera de Campinas com Arcaia, é o único time que tem na Série A1, junto com a ferroviária. Então, essa agenda negativa nos tira patrocinadores, nós perdemos patrocinadores em função disso. Então, vamos bola para frente. Vocês querem criticar, critiquem à vontade, falem, mas sempre nos dê a oportunidade de falar a nossa versão. Mas não adianta a gente dar a versão e depois ficar 10 minutos contando uma história. Então, acho que isso, depois, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu falo. Mas, seguindo aqui o nosso objetivo do nosso centenário, um ano difícil, vamos ter dificuldades, como temos sempre, mas a mensagem é de otimismo. Eu vou pedir para que o Pimenta fale um pouquinho da Copa São Paulo, que será disputada em Ribeirão Preto, depois de sete anos, que não era jogada aqui, agora vai ser no estado de Santa Cruz. E o Pimenta vai falar um pouquinho da preparação, de tudo que nós estamos fazendo. E, só para terminar da minha parte, um esclarecimento desse jogo das estrelas. O Botafogo não tem nenhuma participação sobre esse evento. O Botafogo só está cedendo o estádio. Nós não comercializamos, nós não demos exclusividade para ninguém. O Botafogo só está cedendo o estádio a pedido da Prefeitura, por ser um evento beneficente. Então, o Botafogo não tem nenhuma responsabilidade sobre a organização, sobre a cobrança de ingresso. O Botafogo está colaborando por uma causa que considera justa, que é o estado do câncer de Ribeirão Preto, e alimentos para as pessoas menos favorecidas. Então, vamos começar de trás para frente. Ontem, nós fizemos a maioria dos pagamentos do mês de outubro, que venceu em novembro, que é referente ao salário de outubro. Então, agora, estamos correndo atrás, mas pelo menos os nossos colaboradores vão passar um bom Natal, e até que não, para que não sejamos acusados de coração de pedra, o salário dos que ganham bem menos do que os outros de novembro também, que venceu ontem, também foram pagos de grande parcela deles. Mas, não só nós, pelo menos mais cinco estados. Mas, nós não temos quanta parte de FPM, nem IPVA, nem IPTU para poder receber. Essa é a nossa realidade desses últimos 100 anos do Botafogo. O Axial. O Axial, não, hoje ele é um grande parceiro do clube, quer dizer, eles estão gastando dinheiro com o Botafogo. Ao contrário do que aconteceu naquela oportunidade que o Botafogo ficou devendo. Hoje, não. Hoje, eles são nossos parceiros, nos ajudaram no equacionamento destes parcelamentos, né? Negociamos com eles uma redução de dívida de 80 milhões de reais. É uma coisa enorme. Estão estampando as suas marcas no nosso uniforme. Então, o Botafogo não paga isso. E, se Deus quiser, eles ainda vão nos ajudar muito. Estão com dois camarotes aqui no estádio. São, literalmente, nossos parceiros. Então, isso não nos preocupa em nada com relação a isso. O que nos preocupa é tentá-los trazer cada vez mais para que eles invistam no Botafogo. Eles, hoje, é o grupo axial, eles não têm mais banco. Quanto a esses parcelamentos, eles são dificílimos, mas nós vamos ter que fazer uma opção para isso, tanto do ato trabalhista quanto do pagamento das parcelas, das 145 parcelas do Refis. Então, esse vai ser a grande nossa dificuldade. Arcar com isso, arcar com os salários do Campeonato Paulista, arcar com toda a estrutura que o Botafogo tem. Ele emprega muita gente, ele dá muita oportunidade, ele dá visibilidade a muita gente. Então, esse é o desafio. Não vai ser fácil, mas nós vamos continuar trabalhando e buscando a solução. Eventualmente, pode atrasar? Pode. É assim que acontece. Mas o Botafogo sempre paga. Mesmo porque, vou dar um exemplo, os jogadores que saíram, todos eles queriam continuar. Então, se o Botafogo não paga, então como é que o cara quer ficar aqui? Então, nós não tivemos problema com a contratação, não. Tinha muita gente que queria vir jogar o Botafogo. Mas a gente sempre tem dificuldade mesmo de arcar. Essa é a estrutura do futebol, ainda mais que o Botafogo só tem receita para os quatro primeiros meses do ano, que tem que esticar até o ponto. Como você faz antecipação, você compromete a sua receita futura. Se você sobe, é investimento. Se você não sobe, passa a ser despesa. É isso que aconteceu nos últimos dois anos. O Fortaleza demorou oito anos para conseguir isso. O CSA conseguiu, e o São Bento, uma subida da D para a C e da C para a B. Mas, infelizmente, não conseguimos. Mas, sempre buscando a classificação e nunca o defenso. O ato trabalhista, as ações novas que porventura ocorrerem, elas vão entrar no ato trabalhista somente na fase de execução. Certo? O processo ocorre normalmente. E na fase de execução, sim, nós vamos apresentar ao juízo. E esse, sim, dará o destino dessas ações junto à vara de execuções. Gerson, duas questões. Você tinha falado sobre o Axial, com o Axial parceiro agora, auxiliou até nesse pagamento inicial da entrada no Refis. Parte. Parte, né? A contrapartida vai ser apenas a exposição na camisa, o Botafogo vai ter que reverter algum dinheiro de volta à empresa. E como o Botafogo vai se planejar ao longo do ano? Porque, a partir de janeiro, tem que pagar as parcelas, tanto do Refis quanto do ato. Como o senhor falou, os quatro primeiros meses há recursos, mas depois tem que tocar a SLC, o dia a dia do clube, e essas parcelas que não devem ter um valor baixo. Como o clube está se planejando para, a partir do ano que vem, principalmente após os próximos quatro meses, lidar com esses pagamentos que vão ser usuais na vida do Botafogo daqui para frente? Sobre o Axial, nós vamos devolver os recursos que eles nos emprestaram. Só uma parte, nós temos um contrato com o Coimbra, todos sabem. O dinheiro que eles iam repassar, nós vamos devolver ao Axial. Agora, o planejamento é o que nós temos feito todos os anos. O planejamento é buscar alternativas de recurso para poder trocar. No ano passado, 2016, nós fomos bem, o BES foi um planejamento. Este ano, nós tivemos dificuldade em função de que o clube, no dia 9 de setembro, disputou sua última partida. E ficamos sem receita e com os contratos dos atletas para serem cumpridos. Então, o que nós precisamos é ter sucesso dentro de campo para poder arcar. Agora, a conta nunca fecha. Tem que sempre buscar alternativas, patrocinadores, buscar parceiros para tentar resolver essa questão financeira. Não só do Botafogo, são de todos os clubes no Brasil. Já existe uma projeção de quanto devem ficar essas duas parcelas mensalmente do Botafogo, o refis e o ato? Ou ainda está sendo estudado? Nós estamos esperando a receita, por exemplo, ela vai consolidar todos os pagamentos de quem entrou no refis no mês de janeiro. Não só no Botafogo, mas de todas as empresas que entraram. Nós teremos de refis algo em torno de 30, 35 mil para pagar durante 145 meses, corrigidos pela taxa Selic. Sobre o ato, existem parcelas a serem pagas nos quatro primeiros meses e depois de maio a dezembro, cerca de 20 mil reais, de 15 a 20 mil, depende ainda do acerto que nós estamos fazendo com a justiça.